Música A Polícia Civil vai lançar um programa para ajudar na localização de crianças desaparecidas. O Alerta PRI, uma lei do deputado Alexandre Kinoploch, aprovada pela Alerje, vai repassar informações e fotos aos usuários da rede de telefonia móvel. O anúncio foi feito durante a audiência pública da CPI das Crianças Desaparecidas. Participam da CPI, Defensoria Pública, Ministério Público, a Fundação da Infância e Adolescência, as Secretarias de Assistência à Vítima, Assistência Social, Conselhos Tutelares e as Famílias das Vítimas. Ao longo de cinco meses, foi desenvolvido um trabalho conjunto com as operadoras de celular e da Polícia Civil para se criar um meio de ajudar a encontrar as crianças. Os testes vão acontecer nos próximos seis dias para que, a partir de 3 de dezembro, o primeiro disparo de SMS seja feito. A gente integrou com a OAB, integramos com a Defensoria Pública, então hoje a OAB já consegue peticionar no nosso sistema. vem criando uma série de aplicativos de reuniões para que a gente conseguisse manter a segurança dos nossos dados. A gente tem um banco de dados hoje que remonta de 21 anos. São 21 anos de existência o nosso banco de dados. Então é uma série de fatores que estão nesse meio, que de certa forma a gente tem que avaliar no desenvolvimento de um sistema tão importante quanto esse do alerta PRI. O presidente da CPI espera que o Congresso Nacional abrace a ideia tecnológica e inovadora do Rio para expandir para todo o Brasil a busca por crianças desaparecidas. O projeto foi inspirado no Alerta Amber, que já funciona nos Estados Unidos. O Alerta Amber americano hoje já está em 136 países, onde lá nos Estados Unidos, quando uma criança desaparece, de imediato, comunicado às autoridades policiais, é disparado um alerta em todos os celulares do Estado, dizendo que aquela criança X com idade Y foi vista no último local tal e a foto da criança. Aqui vai ser muito similar, a diferença que será por SMS, e a foto da criança virá por um link da Polícia Civil, que são mais de 4 milhões de aparelhos recebendo SMS. E é muito simples, basta a pessoa receber e olhar para o lado. Muitas vezes essas crianças estão próximas de alguém. As duas horas iniciais são as mais importantes. Em todo lugar do mundo que aderiu ao Alerta Amber, são projetos nacionais. Então é importante que o Congresso utilize o Rio como piloto, que com certeza será um sucesso, e implemente em todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto